Após o Iguaçu, acontece que um homem foi assassinado na frente do próprio filho. A Bethânia volta aqui para conversar ao vivo com a gente e explicar os detalhes dessa que é uma história bastante trágica, Bethânia. Oi, Bia. Pois é, esse homem, ele tinha 29 anos, né? Bem novo também, foi assassinado, como você disse, na frente do próprio filho. O filho aconteceu na madrugada dessa quinta-feira e foi o próprio adolescente, filho dele, quem chamou a polícia. Ele contou aos policiais que ele e o pai estavam na sala de casa jogando sinuca quando três homens encapuzados arrombaram o portão, entraram e atacaram o pai dele com golpes de faca. O socorro chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local o homem já estava morto. Para a polícia, esse crime pode se tratar de um acerto de contas, já que tinha uma tentativa de homicídio registrado, um boletim de ocorrência registrado por tentativa de homicídio contra essa vítima em novembro de 2023. Ainda de acordo com o relato do adolescente, os três homens fugiram a pé logo depois, né? Agora a polícia vai investigar esse caso a fundo aí, mas até o momento nenhum suspeito foi identificado ou mesmo preso. Certo, Bethânia. Obrigada pelas informações. Exatamente isso que você apontou, Bethânia, do que foi inclusive apresentado pela polícia, é algo que a gente levanta como suspeita quando a gente escuta os detalhes dessa história. Bethânia, daqui a pouco a gente volta a conversar mais ao vivo. Vamos liberar a Bethânia para tratar aí de outros assuntos. Daqui a pouco ela vem então com outras informações. Mas só para a gente retomar nesse caso, né? Porque o que foi relatado pelo filho dessa vítima, desse homem de 29 anos, um garoto de 14, que presenciou a cena toda, é de que o pai estava em casa, na sala, quando três pessoas apareceram ali encapuzadas. Então, era um sinal de que seria uma situação premeditada, né? Ninguém chega encapuzado na sua casa para te pedir açúcar emprestado, para conversar com você. Porque tinha uma cena de crime já sendo ali conduzida naquele momento. E aí, acerto de contas, execução, são diferentes termos utilizados pela polícia, mas, infelizmente, esse homem que já tinha, inclusive, sido vítima de uma tentativa de homicídio, agora teve aí esse desfecho, que passa a ser investigado pela polícia, é claro, para descobrir de fato o que motivou isso. Certamente outros crimes podem estar envolvidos na história pregressa aí dessa vítima ou ainda dos envolvidos. Vamos mudar de assunto para a gente falar agora de trânsito em Toledo.